Sou Carlos Alexandre, simpatizante do PCO, oficial da Marinha da Reserva e defendo integralmente a liberdade de expressão e apoio a luta do Hamas e todas as outras organizações contra a dominação sionista e tenho meu apoio ao João, que tem sido alvo de ataques de pretensos defensores da direita da liberdade de expressão, que é uma contradição em termos Toda a força da liberdade palestina